Vamos lá, vamos lá que tem muita informação, atenção São João do Ivaí, meu querido vale do Ivaí, atenção Em São João do Ivaí, ossos e restos de caixões são encontrados queimados no antigo lixão da cidade Um mistério que será apurado pelas autoridades, quem conta tudo pra gente é a Thaís Santana, Thaís é contigo Ossos humanos e ossos de caixões são encontrados no antigo lixão de São João do Ivaí Foi assim que a Polícia Civil de São João do Ivaí tomou conhecimento do caso É que a denúncia chegou primeiro para esse locutor e foi feita por um antigo ouvinte Que contou ter encontrado ossos humanos e restos de caixões queimados no antigo lixão da cidade Nós fomos até o local, confirmamos e constatamos que realmente no local havia ali já sendo consumido pelo fogo Várias peças de caixões também, ossos humanos, o que foi constatado através de imagens que nós fizemos Depois de checar a informação, o Roque divulgou a notícia no blog que escreve O fato chamou a atenção dos internautas e das 3 mil visitas que recebe diariamente, teve o dobro de acessos Eu não imaginava, não esperava realmente que fosse repercutido dessa maneira em todo o estado do Paraná, nível de Brasil também 20 fragmentos de ossos e 36 alças de caixão foram encontrados pela polícia que não nos permitiu ter acesso a todo esse material Que provavelmente deve ser encaminhado na próxima semana para o Instituto de Criminalística na capital do estado Tudo para saber a idade dessa ossada e a quanto tempo ela estava enterrada O delegado não estava na cidade, um escrivão informou a nossa equipe que a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o fato De acordo com esse funcionário que trabalha há 11 anos no cemitério, o local não tem mais espaço para abrigar novos túmulos Aí a gente está fazendo beirando os muros, né? Tira, corta a árvore e sai ali Quando a pessoa não tem, mas a maior parte que esses uns que estão falecendo, tudo tem Mas não soube dizer o que teria acontecido Nesse cemitério, o ossário improvisado fica assim, aberto E qualquer pessoa pode ter acesso aos ossos humanos O funcionário admitiu que alguns caixões são levados para esse lixão desativado, mas apenas os caixões Aqui não tem nem espaço para queimar o caixão Então leva lá, mas é só os caixões tudo podre também Mais nada A ossada não? Não, a ossada não A ossada fica tudo nos ossários aqui E aí fica exposto aqui, pode ter sido, de repente, vandalismo, alguém que levou? Pode ser, é Que algum chega aqui, entrar e pegar, né? E a gente não vê, né? Porque durante a noite o cara fala o que quer, né? Mas só que é um negócio, agora, dizer que foi levado lá para queimar o ossado Isso aí, não, daqui não existiu Você está louco, velho? Estranha essa história, hein? Faz tempo que a gente está sabendo dessa história aí, ó Nós recebemos uma mensagem aí, ó Há uns 15 dias atrás De gente de São João do Ivaí, é claro Mas por que que estaria mexendo nisso aí? Por pegar o caixão Com cadáver E levar no antigo lixão Ô, caramba, com qual intenção? É isso que nós queremos saber Sabia que tem doido para tudo? Tem uns caras, uma época, aqui em Maringá Ficavam procurando o grano, cabeça humana Para deixar lá na estante de enfeite Tem doido para tudo, meu Tem doido Para que o cara vai querer um negócio desse aí? Sei lá Tem aqueles caras que gostam Aquele povo que se vê de preto Não tem uns malucão, hein? Caramba, mas será que é isso que está acontecendo em São João do Ivaí? Bom, a polícia vai entrar em ação a partir de agora Tá? Então logo tenha novidades Sobre São João do Ivaí Né? Região de São Pedro, São João Lunardelli, Jardim Alegre Conheço bem o Vale do Ivaí, hein? Já rodei muito por aí Então vamos aguardar Vamos aguardar ver o que vai dar isso aí O balanço geral está de olho Está em cima do lance Então vamos aguardar o que vai ser